Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né? Hoje eu arrume-se comigo para ir para a igreja. Vou me arrumar aqui bem rapidão, porque eu já estou em cima da hora, né? Já era para eu estar arrumada já. Mas é isso, espero que vocês gostem. Ó, deixe muito o like, se inscreva no canal e não é inscrito. E ative as minhas notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Bora lá, né? Roda as minhas, tá? Então, meus amores, vou colocar aqui minha faixinha para não melar meu cabelito, né? E vai ser bem rapidão, porque eu já estou em cima da hora. Senão não vai dar tempo. E vai ser uma make bem basiquinha. E espero que eu faça bem rápido. Então, começando, já vou colocar o gel prime, né? E vai ser bem rápido. E vai ser bem rápido. E vai ser bem rápido. Agora, meus amores, vou dar um jeitinho na sobrancelha. Agora, meus amores, vou dar um jeitinho na sobrancelha. Na sobrancelha, eu vou passar esse lápis de sobrancelha, é o marronzinho. Eu não vou passar a pastinha, não, porque ele já está em cima da hora, né? Tem que cuidar rápido. Eu gosto de usar essa pastinha aqui, ó, do avô. Só que eu vou usar o lápis, né? Só que eu vou usar o lápis, né? Que é mais prático, mais rápido. Pronto, amor, e agora eu vou selecionar essa pele, né? Eu vou usar o compacto aqui da frente. Vou tirar metade do abril, né? Agora eu vou passar esse batonzinho aqui, só pra hidratar, né? Eu vou colocar a máscara, né, minha gente? Só que eu gosto de usar o batonzinho, mas nem precisava. Agora eu vou passar meu químio. Passar aqui um pouquinho, né? Pra ficar mais bonito o olho. Agora, pra finalizar, eu vou passar meu químio. Eu vou passar, né, que já terminei, que é um make bem basiquinha, como vocês viram aí. Eu vou usar... Vou usar minha bruma fixadora da Ruby Rose. Pra essa make segurar mais, né? Deixa eu ver aqui o meu ventiladorzinho. É que ele me falou isso. Pra secar mais... Pronto, meus amores. Terminei, né? Aí ficou bem basiquinha a minha make. Então, meus amores, eu vou colocar essa blusinha aqui nessa Senhora Aparecida, ó. Bem bonitinha. Bem bonitinha, ó. Aí aqui atrás tem essa frase, ó. Que Deus nos acompanhe e Nossa Senhora Aparecida nos auxilie. Eu tô aqui com meu textinho. E vou com essa calça aqui, minha gente, ó. Bem... Simplesinha, mágica. E é isso. Vou lá colocar meu look, né? Aí, meus amores, o meu lookinho, ó. Bem basiquinha. Bem simplesinha. Ignorem esse... É, espero que eu já murchado aí, gente, que não tem jeito, né? Porque fica aqui no banheiro. E aí eu vou assim. Aqui já também... Já tô com meu textinho aqui na mão. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Ó, deixe muito like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Fui! Fui!